Como é que funciona a estrutura de campanha do Google? Conta, campanhas. Essa conta aqui, digamos que eu tenho, é ter um caixa-mãe de R$500 de orçamento, uma campanha de R$10 de família, uma campanha de R$40 de penal e uma campanha de R$100 de tributário no Nordeste. Então é a conta, campanha. Dentro da campanha tem os grupos de anúncio. Cada grupo de anúncio tem as suas palavras-chave, tem seus anúncios e tem as páginas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Você, dentro de cada grupo de anúncio, você pode criar três anúncios responsivos, um anúncio Keyword, um anúncio de chamada e um anúncio de texto. Então essa estrutura, pessoal, aqui, é para você criar um anúncio campeão, do anúncio responsivo. Olha que top, olha que excelente. E a grande pergunta para todo mundo, dizendo assim, como eu construo um anúncio excelente no anúncio responsivo? Está aqui, mostrei para vocês na aula de hoje, em quantos minutos? Quantos minutos de live aqui, pessoal? Em 36 minutos? Em 36 minutos mostrei para vocês como é que vocês constroem um anúncio excelente, uma estrutura básica de campanha. Você já está noAd para apresentar uma estrutura de campanha, você já está no Brasil. Yes!